Deus, é uma alegria muito grande estar aqui, irmãos, mas assim, quando o pastor, né, quando o reverendo fala que é dia de eu trazer a mensagem, aí eu estou aqui na Dói, amém? Porque é uma responsabilidade muito grande, amém? Mas eu agradeço a oportunidade, amém, a confiança também de estar aqui, né, pra trazer a mensagem dos irmãos, amém? Eu gostaria que você abrisse a tua palavra, né, no livro de Lucas, amém? Ele já escreveu Lucas, de 2, amém? Vamos estar falando um pouquinho, né, o amor de Deus pra conosco, amém? Amém? Se coloca de pé neste momento, irmãos, estreita as tuas mãos pra cá, amém? Vamos estar orando, né, a pregadora pra você mesmo, amém? Pra que essa palavra possa servir um alimento na minha vida e na tua vida, amém? Glória a Deus! Pai, neste momento eu te glorifico, te exalto, Senhor, eu te agradeço, ó Deus, pela tua presença, eu te agradeço pelo teu amor, eu te agradeço pelo dia de hoje, papai amado, eu te agradeço, ó Deus amado, por essas vidas estarem aqui, papai amado, porque elas não estão aqui por minha causa, nem veio, ó Senhor amado, porque eu chamei, mas sim porque o Espírito Santo buscou e trouxe pra ouvir a tua palavra, papai, que neste momento a tua palavra venha nos alimentar espiritualmente, sabemos, ó Deus, que nós chegamos aqui com sede de ti, pai, e aqui nós queremos, ó Pai amado, estar saciado da tua palavra, papai, papai, de mim mesmo eu nada posso falar com a tua igreja, papai amado, soberano, tu me conheces, Senhor, então, Pai amado, nesta manhã eu te peço, usa, Senhor, a minha boca, Espírito Santo, me usa da maneira que o Senhor quer pra falar com o teu povo, Pai amado, a tua palavra diz, ó Deus amado, que a tua palavra é como espada que entra cortando, mas sai curando e restaurando, então, que nesta manhã, Senhor, nós podemos ser revestido, ungido, curado e fortalecido pela tua palavra, pai, que eu diminua, mas que o Senhor cresça, eu te peço, te glorifique, te peço que as janelas do céu estejam abertas, ó Senhor amado, pra ouvir a nosso clamor, Pai amado, e que essa oração que nós fazemos, suba adiante de ti, Espírito Santo, na tua direção, o Senhor corrija nossas orações, e leva com uma roupa suave ao Pai, porque nós estamos aqui, papai, por ti, é o que eu te peço, te agradeço, e fica à vontade, no nosso meio, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Amém? Você abriu a tua palavra, né? Eu espero, glória a Deus, livro de Lucas, glória a Deus, capítulo 22, capítulo 22, versículo 29, amém? Amém? Eu tinha preparado uma mensagem no meio da semana, e hoje, quando eu cheguei aqui de manhã, né, eu, aqui na frente, falei, Senhor, eu preciso que o Senhor fala comigo qual a mensagem que eu posso falar, se é essa, ou se é outra, se for outra, me leva eu, da maneira que o Senhor venha fazer à tua vontade, amém? Amém? E eu presto muita atenção em cada detalhe que acontece antes de eu trazer a mensagem, e se você for ver o segundo versículo, o segundo louvor, ele falou muito a respeito de adoração, né, a respeito de dependência do Senhor, se você for prestar atenção, amém? E aqui, né, o Senhor confirmou, né, essa palavra, 39, amém? Lucas, 22, versículo 39, Jesus, nos rejeitem, amém? Todos acharam? Amém? Amém! E saindo, foi como costumava para o monte das olivinhas, e também os seus discípulos o seguiam, e quando chegou àquele lugar, disseram-lhe, disse-lhe, orai, para que não entreis em tentação, e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, e dizia, Pai, se queres, faça de mim este caio, caio-se, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se, da oração foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo, de tristeza, e disse-lhe, por que estás dormindo? Levantai-vos, e orai, para que não entreis em tentação, amém? Só até aqui, irmãos, pode se sentar, glória a Deus. Irmãos, aqui nesse versículo, nós podemos ver a preocupação que Jesus tinha com os seus discípulos, né? Nós podemos ver aqui, né, que nesse momento Jesus estava prestes a separar os seus discípulos, Estava prestes a deixar eles a caminhar sozinhos. Mas algo, na caminhada de Jesus com os seus discípulos, algo que Jesus fez, e ensina para nós, na palavra dele, é a ter intimidade com o Senhor. Por que ter intimidade? Oração é uma maneira de termos intimidade com o Senhor. Naquele momento, ele levou o seu discípulo, porque ele sabia que naquele momento, era um momento muito difícil para ele. E ele queria, sim, que o seu discípulo entendesse, orasse com ele. Mas ele também sabia a fragilidade daqueles homens, porque Jesus sabia o que ele ia passar depois daquele momento. E nós podemos ver aqui, meu amado, que ele deixou os discípulos num certo lugar. E ele caminhou além daquele lugar, porque ele tinha que ter aquela conversa com o Pai. Ele tinha que ter aquele momento em que ele queria falar mais uma vez com o Pai. E eu, olhando essa mensagem aqui, meu amado, eu falei, Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Como hoje, nos dias de hoje, meu amado, nós não pegamos a palavra do Senhor para seguir, né, firmemente. Porque ser evangélico, às vezes, as pessoas falam, é muito fácil ser evangélico. Nós sabemos que hoje, a verdadeira pessoal é evangélico, né, sabe por quê? Ser evangélico é uma maneira de ter um título, né, que nós chegamos no lugar. Você é evangélico? Ah, não, então você pode entrar. Mas se nós for prestar atenção por aí, tem muitos evangélicos que é uma vergonha. O nome de Jesus, para a obra de Jesus. E nós podemos ver aqui, meu amado, que aqui o Senhor ensinou ser evangélico, ser dependente dEle, conversar com Ele. Não é ser perfeito, é estar na dependência dEle. Naquele momento, Ele quis mostrar para o Seu discípulo a importância de orar. Por que Ele não precisava orar? Por que Ele falava com o Pai abertamente? Se nós for ver aquela passagem de lado, Ele apenas olhou para o céu e conversou com Ele, com o Pai. Porque Ele tinha intimidade com o Pai. Então, Ele deixou a receita para nós. Se nós for ver o Velho Testamento, né, nós podemos ver, né, a rainha esquerda. Ela tinha uma situação, meu amado, era uma situação difícil. Por quê? Sobre a mão dela, sobre a responsabilidade dela, ela podia decidir a vida de um país dela, né. E naquele momento, o que que ela fez? Vamos orar e jejuar. Meu amado, eu quero dizer para você que ela não orou e jejuou dez dias. Não, ela convocou a oração para que orasse por três dias e jejuasse por três dias. E eu olhando essa mulher, essa grande mulher, eu fico imaginando, gente, mas ela orou por três dias. E ela tocou na veste do Senhor. Então, o Senhor nos mostra, para nós, nós devemos o quê? Ter intimidade com Ele, conversar com Ele. Ter aquele tempo para conversar com Ele, meu amado. Nós podemos também ver Daniel. Por que que Daniel, é... Daniel foi jogado na cova dos leões, né. Daniel foi jogado, né, no fogo, né. Daniel, tinha intimidade com o Senhor. Daniel, ele orava três dias, três vezes por um dia. Eu pergunto para a igreja, quantas vezes você ora? Meu amado, porque se nós ver a palavra do Senhor, Ele não manda a gente ficar de joelho o dia todo. Mas Ele orava três dias, três vezes por dia. Ele orou 21 dias, e Ele fez os anjos, o Senhor manda o anjo, que é a bela dele, meu amado. Então, eu pergunto, no dia de hoje, o Senhor nos deixa com a receita. Às vezes, nós vemos muitos evangélicos desistiram da presença do Senhor. É algo que eu me preocupo muito, eu falo aqui, justamente, agora que a gente está na intercessão. Porque o inferno é real. O céu é real. A palavra do Senhor nos diz, meu amado, que o inferno é insaciável. Mas o céu também é insaciável. Então, é algo que no dia de hoje, meu amado, nós devemos, ok, ter essa intimidade com o Senhor. Perder, às vezes, nós achamos que nós perdemos quando nós levantamos de manhã e adoramos o Senhor. Quando nós paramos no meio do dia, adoramos ao Senhor. Quando nós terminamos o dia e adoramos e agradecemos ao Senhor. Mas não é perdido, meu amado. É a tua cobertura, porque você só pode ver o que está na sua frente. Mas no mundo espiritual, você não imagina a guerra que o Senhor tem para nos proteger. Quantos anjos nos protegem dia após dia, amém? Para que o inimigo, ele tenha sede na minha vida ou na tua vida. E aqui o Senhor, quando chegou naquele lugar, ele orava para que, aqui eu vou ler. E quando chegou naquele lugar, disse-lhe, orai, para que não entreis em tentação, meu amado. Foi algo que o Senhor mostrou para aqueles discípulos que eles queriam luta, sim. Que eles queriam momentos difíceis, sim. Que mais na frente, o Espírito Santo ia vir. Mas eles iam ser mortos de uma maneira brutal. Mas o Senhor falava, ora. Porque quando nós oramos, meu amado, não importa a luta que é. Você vai sentir a paz que o Espírito Santo nos dá. Não importa, meu amado. E aqui o Senhor foi até aquele lugar e se prostou de joelho. Eu imagino, meu amado, Jesus naquele momento. Imagina você. Se Jesus tivesse falado, eu não vou morrer por esse povo. Eu não vou morrer. Eu não vou pagar esse alto preço. Como seria a tua vida? Não, se você estivesse aqui, né? Porque eu imagino que o diabo já tinha destruído tudo. Mas naquele momento ele sabia qual sofrimento que ele ia passar. Porque ele sabia que ele ia cair na mão do homem. E o homem é perverso. O homem é cruel. Por si próprio. É a natureza do homem. Ele sabia que ele sendo perfeito, sem falha alguma, ele ia cair no juramento e na mão do homem. E ele seria condenado. Porque era vontade do pai, meu amado. E naquele momento, ele orou. E nós vemos que o sofrimento dele foi tão grande, meu amado. Que ele sangrou, né? Godas de sangue. Mas antes disso, meu amado, um anjo veio. Porque naquele momento, né? Que ele estava orando, havia tanta dor. Tanta tristeza. Eu imagino que naquele lugar havia o inferno, né? Havia a presença do inferno. Por isso o seu discípulo dormiu. Porque, meu amado, presta atenção. Quando uma pessoa está em depressão, o que ela faz? Porque ela vai no médico. O que o médico dá pra ir? Remédio pra dormir. Porque enquanto ela está dormindo, né? Mesmo que ela tenha aquela luz espiritual, mas o corpo está, né? Então, aqueles homens dormiam. Por que eles dormiram? Porque aquela tristeza, aquela angústia, ela era tão grande. Ao ponto daqueles homens não conseguirem ficar de olhos abertos. E nós podemos ver que naquele momento, o Senhor mandou, né? Deus mandou um anjo celestial. Pra que consolasse o nosso pai. Pra que consolasse o mestre. Porque naquele momento, Ele sentiu a minha falta. Ele sentiu o meu pecado. Ele sentiu a minha impureza. Ele sentiu aquilo que Ele sentiu cada um de nós. Ele sentiu a nossa dor, a nossa tristeza. E eu posso dizer pra você, meu amado. E aqui Ele diz, no 44. E pôs em harmonia, orava mais, intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Meu amado, quando você fica muito triste, o que você faz? O que nós fazemos? Nós falamos, não, meu Deus não me ouviu. Então, eu vou pro mundo. Porque lá fora é melhor. Porque geralmente, meu amado, é isso que o crente faz. Mas hoje o Senhor está falando conosco. Que mesmo Ele sofrendo aquela dor. Ele permaneceu orando. Porque Ele sabia que só a oração daria suporte pra Ele. Porque logo em seguida, a dor que vinha era muito grande, não é? Então, muitas das vezes, meu amado, quando nós passamos por alguma luta, nós devemos orar. Quanto mais luta você passar, mais fica na dependência do papai. Porque você não sabe o que vai acontecer depois daquela luta. E nós sabemos aqui, meu amado. E levantando da oração, foi termos os discípulos. E achou dormindo, como eu disse. Quantos de nós estamos dormindo? Espiritualmente. Quantos de nós, meu amado? Não moramos. Só não estou acusando a igreja, não estou acusando nada na palavra do Senhor. O Senhor nos desperta, meu amado. Vem um dia difícil. Às vezes nós queremos mostrar pras pessoas que somos. Mas nós devemos mostrar pra Deus o quanto nós necessitamos da presença dEle. Meu amado, nós acabamos de passar por uma pandemia. Nós não sabemos o que vem na nossa frente. Nós não sabemos porque o dia da manhã pertence a Deus. Mas o Senhor fala hoje pra nós. Que nós podemos bater joelho dentro do nosso quarto. E orar e pedir sim a proteção de Deus. Porque só o Senhor, o Senhor Jesus, neste momento, ele sabia o que viria. Mas eu não sei o que vai vir amanhã na minha vida. Então hoje eu tenho que prosagrar diante do Senhor. Porque se amanhã eu não tiver a presença do Senhor, eu vou estar aqui. E o Senhor disse pra eles. E disse-lhe, porque está dormindo, levantai-vos e orar. Porque, para que não entreis em tentação. E o Senhor estava conosco no dia de hoje, meu amado. Nesta manhã. Ora hoje. Hoje é o dia de você orar. Este momento é o dia de você orar. Não diga pra você, eu vou orar amanhã. Se você tem alguma luta hoje, coloca ela na mão do Senhor. Eu quero dizer pra você que Daniel orou há 21 dias. E o Senhor mandou sim um monte de guerrear por ele. Mas a batalha era tão grande, meu amado. Que ele teve que mandar outro anjo. Pra que lutasse, pra que a bênção chegasse. Então, dentro do Daniel, a gente vai entender que quando nós oramos. O Senhor está pronto pra nós entregar a bênção. Mas existe, meu amado. Aquela batalha espiritual até a minha vitória chegar. E se eu não permanecer joelho como Daniel. Se eu não permanecer orando, vigiando. A bênção não vai chegar. Então, que nesta manhã, meu amado. Nós podemos olhar nesses discípulos que andou com Jesus. Que caminhou com Jesus. Né? Que viu algo que nós vemos. Eles dormiam. E nesta manhã, o Senhor fala pra cada um de nós. Que nós podemos, meu amado. Não estar dormindo espiritualmente. Pra que nós venhamos estar acordados espiritualmente. Orando, intercedendo. Clamando pela nossa família. Clamando-se pelo nosso país, meu amado. Porque às vezes nós não concordamos com muita coisa. Mas existe aquela guerra. Que não é só nós que vamos guerrear. Mas é o anjo que vai guerrear por nós. Mas ele só vai guerrear se nós realmente estiver clamando a misericórdia de Deus. Existe batalha. Eu costumo muito falar isso com meus filhos. Com meus filhos eu falo isso. Irmãos, existem batalhas na nossa vida. Que antes dela acontecer na minha vida e na tua vida. Ela já foi decretada no mundo espiritual. Essa é a importância de nós orar. Para aquilo que nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos qual a artimanha do inimigo. Que ele está planejando contra os nossos filhos. Contra os nossos netos. Contra cada um de nós. E se nós orarmos. Porque essa foi a receita que o Senhor deixou para o seu discípulo. Orar e vigiar. Orar e vigiar. E o Senhor nesta manhã está falando conosco. Ora, vigia. Busca a minha presença. Porque eu deixei o Consolador. E ele ensina cada um de nós. A ter intimidade com o Pai. Porque é através dele que temos intimidade com o Pai. Essa é a mensagem que eu deixo para cada um de nós. E que você leva essa mensagem para a tua casa. Mas principalmente para a tua vida. Porque quem conhece a tua oração e a tua necessidade. É o Pai. E ele. Ele. Que pode enviar antes para enviar a tua batalha. E dar a tua vitória. Amém? Se coloca de pé neste momento. Eu gostaria de estar fazendo uma oração para você. Deus de glória. Deus de poder. Eu venho diante de ti, Espírito Santo. Neste momento. Tu és o Consolador. Tu és o Consolador. O qual o Papai enviou. Para que hoje estivesse aqui conosco. Nos fortalecendo. Nos orientando. Nos levantando. Porque naquele dia. Jesus não desistiu de mim. Jesus não desistiu de nós. Mas ele sabia que nós precisávamos de ajuda. Dia e momento após o momento. Então o Espírito Santo fica à vontade aqui na tua casa. Porque somos a tua casa. Venha nos encher com a tua presença. Vai tocar em cada vida neste momento. Vai tocar em cada vida neste momento. Renovando. Restaurando. Transformando. Aquele que entrou aqui. Triste. Coloca a tua alegria. Vem cantar. Vem cantar lá na nas. Vai tocando com o teu poder. Dá o Senhor. Armado. Deus de gole. Espírito Santo. Toque cada vida nesta manhã. Tu és o teu presente. Que em nossas vidas. E nossa vida. É a tua casa. Vai tocando naquele que sai em casa. Ouvindo a tua palavra. Ouvindo que a palavra do Senhor. Venha curar. Venha restaurar. Venha transformar. Venha levantar aquele que está doente na cama. Aquele que não tem esperança. Espírito Santo. Tu és a nossa esperança. Vai tocando em cada vida. Nesta manhã. Aquele que está em enfermo. Seja curado. No poder. Pelo nome de Jesus. Porque. Em nome de Jesus. Foi conquistada. Na cruz. O meu direito. O seu direito. De ser restaurado. O seu direito. De ser curado. Então. A autoridade. Que é o nome de Jesus. Eu declaro. Aonde esta oração chegar. Que você que está em enfermo. Seja curado. Você que está com depressão. Seja repreendido. O espírito de depressão. Em nome de Jesus. Que você possa ser restaurado. Em nome de Jesus. Pai amado. Vai tocando a Senhor. Na tua igreja. Senhor amado. Vai tocando a Deus amado. Sobre as nossas famílias. Sobre os nossos filhos. Senhor amado. Vai tocando a Deus. De glória e de poder. Na tua obra. Senhor amado. Vai tocando. De uma maneira poderosa. Senhor. Curando. Restaurando. Transformando. Libertando. Colocando. Espírito Santo. A dependência de ti. Porque até mesmo as nossas orações. Vai depender do de ti. Espírito Santo. E nesta manhã. Eu apresento a tua igreja. Apresento o pastor. Eu escondigo. Diante de ti. Apresento cada igreja. Que está unida em oração. Apresento o papai amado. Aquele que. Ainda não te conhece. Papai. Que aonde essa palavra chegar. Senhor amado. Se tiver alguém. Papai amado. Um desejo de suicídio. Que seja amarrado. Nesse espírito de suicídio. Que seja arrependido. Em nome de Jesus. Pai amado. E eu profetizo a bênção. Nesta manhã. Sobre a tua igreja. Sobre o teu corpo. Papai amado. Tudo isso. Para glória e honra. Do teu nome. Senhor. É o que eu te peço. E te agradeço. Em nome do teu filho. Aquele que vive para sempre. Amém Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. O que ele quer é isso. Amém. Glória a Deus.